Estamos morando na estrada há dois anos. Tudo o que temos cabe no nosso carro, mas não é aí que moramos. Vivemos viajando e alugando casas temporárias. Nesta busca de conhecer o mundo, já passamos por lugares incríveis. Nesse momento estamos em... Bem-vindos à nossa casinha em El Calafate, na Patagônia Argentina. Entrando nessa charmosa cabana, já temos a área básica, comedor, área de trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Fomos recebidos com uma cartinha super chamosa. Um lugar que a gente veio conhecer. É disso que eu estou falando. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Cheirinho de lavanda, gostoso quando entra na casa. Com uma TV para a gente assistir e trabalhar. Tem direct TV também, mas a gente... Assistir. Aqui na sala tem uma... Duas camas extras. E a gente usa como sofá também. Passando para a uma da casa. A cozinha. Bom, tudo o que a gente precisa para passar esses dias. Fogão, geladeira, utensílios. Bem equipadinho. El Calafate. Uma das cidades mais caras da Argentina. Mas isso não foi um problema para a Islante Anômades. Afinal, temos o poder da negociação. E você também pode ter. Para negociar as casinhas que ficamos nessa nossa jornada nômade. Usamos habilidades que qualquer um consegue ter. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo. Nós juntamos todas essas habilidades que usamos dentro de um material chamado negoci-com-or. Nele, você aprende o que é vendas. Como abordar as pessoas. Quais são as técnicas mais comuns utilizadas em negociações por grandes executivos. Você vai conseguir usar no seu dia a dia. Quer saber mais? O link está no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Agora, bora terminar de ver essa casinha. E temos banheiro. Bem gostoso. E o nosso quarto com guarda-roupa, área de descanso da mala, minha cama, teste de Islante. Vamos lá? Vamos arrumar tudo. Aprovado. O mais gostoso é que dá para ver o amanhecer e o sol. Essa vista aqui, ó. A cabana se chama amanhecer. Porque a gente consegue avistar o nascer do sol e o lago na janela. É o Calafate, é uma cidade super charmosa. Na nossa opinião, um pouquinho grande. Depois de ficar quatro meses em Los Antigos, a gente ficou um pouco assustado. Mas tem várias coisas para fazer. Uma costaneira gigante na beira do lago. Cervejarias. Restaurantes. Além de, claro, o glaciar Perito Moreno. Estou louca para descobrir e se aventurar em Eucalafate. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aqui. Ah, o link da cabana está na descrição e no primeiro comentário fixado. Você também tem a chance de conhecer esse lugar, hein? Você gosta de tour pela cabana? Então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó. Nosso tour na cabana e na cidade de Caviawe. Outro lugar que conquistou nosso coração. Islândia. Islândia. E aí, ó. E aí, ó.